O Presidente da República Português classificou hoje como um sucesso a co-presidência com o Quénia da 2ª Conferência dos Oceanos das Nações Unidas que decorre em Lisboa até sexta-feira. Eu diria que foi um sucesso tanto pelo lado do Quénia como pelo lado português. Mas seria impossível para Portugal organizar esta conferência sem o Quénia. Era preciso ser um país que é o centro de várias agências internacionais. O país onde em Nairobi se deram passos fundamentais em termos de tratados na proteção do oceano. Isso nos traz mais perto. Nós somos dois países que dependem do oceano. É uma parte integral de quem somos. É uma parte integral de nossa economia. Esta é a primeira visita de um chefe de Estado do Quénia a Portugal que retribuiu o convite a Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República aceitou e visitará o país em momento apropriado, naquela que também será a primeira deslocação oficial de um chefe de Estado português ao Quénia. A visita é especial por se tratar de um Presidente especial. É especial o Presidente porque soube dar expressão a um legado histórico ligado ele próprio à afirmação do Quénia como grande potência independente. Mas soube recriar o legado histórico, soube ser ele próprio um campeão, campeão dos oceanos, campeão da ação climática, campeão do entendimento entre povos, campeão do diálogo dentro da África e entre o continente africano e outros continentes. E daí ter sido tão fácil criar-se uma empatia entre o Quénia e Portugal. We believe in compromise. Portugal is the same, and I congratulated the President on what I termed Portugal's calming voice. A voice of calm that is going to become more and more important in a very intransigent world that we are facing. We need people who can broke a peace, we need people who can broke a compromise and bring parties together in the recognition that we are in this together as mankind. O Ruru Kenyatta e o Primeiro-Ministro Português António Costa presidiram a assinatura de três acordos de cooperação bilateral, um deles prevendo a abertura, em breve, de ligações aéreas diretas entre os dois países. O Ruru Kenyatta e o Primeiro-Ministro Português António Costa presidiram a assinatura entre os dois países.